Seu netinho menina, a paixão do bolo DJ Amaury, confundindo a concorrência Nunca mais eu vou sofrer assim Você não foi capaz de entender Todo esse amor que eu dei por ti Nunca mais eu vou sofrer assim por esse amor Se na verdade era amor Por que me fez sofrer assim? Fico a pensar, será que não fui eu? E fui dura demais Eu sei que errei Mas eu espero tua volta Oh meu amor Saiba que eu estou sofrendo E vivo a sonhar Pra sempre irei Irei te amar Te amar Te amar Te amar Pra sempre vou te amar Te amar Te amar Pra sempre vou te amar DJ Amaury, confundindo a concorrência Nunca mais eu vou sofrer assim Você não foi capaz de entender Você não foi capaz de entender Todo esse amor que eu dei por ti Nunca mais eu vou sofrer assim Nunca mais eu vou sofrer assim por esse amor Se na verdade era amor Se na verdade era amor Por que me fez sofrer assim? Eu fico a pensar, será que não fui eu? E fui dura demais Eu sei que errei Mas eu espero tua volta Oh meu amor E saiba que eu estou sofrendo E vivo a sonhar Pra sempre, eu vou sofrer assim Pra sempre vou te amar Te amar, te amar Pra sempre vou te amar Te amar Te amar Forró das Comunidades Os melhores forrós do momento Inscreva-se no canal E ative as notificações 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 O que é o que é o que é?